A Prefeitura publicou um decreto que estabelece o horário de funcionamento de casas noturnas, bares e restaurantes aqui da nossa capital. Vamos conferir agora, o Paulo Miller vai trazer essas informações. Oi Paulo! A regulamentação do decreto tem como base o termo de ajustamento de conduta firmado em 2013 entre o Ministério Público de Santa Catarina, as Polícias Militar e Civil, a Florã e também o Corpo de Bombeiros. A Superintendência Municipal de Serviços Públicos deve obedecer aos horários de fechamento, no caso de bares, às 2 horas da madrugada e casas noturnas às 4 horas da madrugada para poder fazer a concessão dos alvarás. Em casos excepcionais, esses horários podem ser estendidos até às 5 horas da madrugada. Essa regra não interfere aos horários já estipulados pela Gerência de Fiscalização em Jogos e Diversão da Polícia Civil, que antes tinha a incumbência de fornecer os alvarás, que desde o ano passado é emitido pela Superintendência Municipal de Serviços Públicos. A Secretaria de Segurança Pública tem até 30 dias para se readequar às normas e fazer com que o decreto seja cumprido. De Florianópolis, Paulo Miller. A Secretaria de Segurança Pública tem até 30 dias para se readequar às normas e fazer com que o decreto seja cumprido. A Secretaria de Segurança Pública tem até 30 dias para se readequar às normas e fazer com que o decreto seja cumprido.